O que pretendo fazer neste vídeo é obter alguma prática em reconhecer mínimos e máximos de funções. E vamos olhar tanto para mínimos e máximos relativos, como para mínimos e máximos absolutos. Este aqui, isto é um dos exercícios da Khan Academy de reconhecimento de máximos e mínimos. Isto diz, marca no gráfico abaixo todos os mínimos relativos. Um mínimo relativo é um ponto, não tem de ser o ponto mais baixo de todo o gráfico, ele apenas tem de ser inferior aos pontos do gráfico à sua volta. Então, por exemplo, este ponto aqui não é o ponto mais baixo do gráfico. O ponto mais baixo é este aqui, mas é mais baixo do que os pontos à sua volta. Então, é um mínimo relativo. A função tem um mínimo relativo em x igual a 3. Por vezes, vão haver algumas pessoas chamar a isto um mínimo local. Este aqui também é um mínimo relativo, é inferior a todos os pontos à sua volta. Agora, este ponto aqui é um mínimo absoluto ou global, mas também vai ser um mínimo relativo ou local, porque é inferior a todos os pontos à sua volta. E penso que estes são, é tudo, existem três mínimos relativos. Posso verificar a minha resposta? Acertei. Vamos praticar mais uns destes. Isto é uma boa prática. Então, aqui diz, marca no gráfico abaixo todos os máximos relativos. Portanto, são todos os pontos que são maiores que os pontos à sua volta. Temos aqui alguns, óbvios. Este aqui não é um máximo absoluto. O máximo absoluto está aqui. É maior do que os pontos. Tem um valor maior do que os pontos à volta. É um ponto maior, maior do que os pontos à volta. Podem olhar para isto como se fosse um pico, se pensássemos numa colina ou numa montanha. Este aqui também é um máximo relativo. Agora, este aqui é interessante porque, se olharem para a direita do ponto, ele é maior do que os pontos à sua direita. Mas, se olharem para a esquerda do ponto, tem o mesmo valor que os pontos à sua esquerda. Então, não diria que é um máximo relativo, porque estou a assumir que querem que assinale apenas os máximos relativos estritos, ou seja, pontos em que o valor da função é estritamente maior que os que estão à sua volta. Então, deixem-me colocar este ponto no lixo. Vamos verificar a nossa resposta. Acertamos. Muito bem. Vamos, então, fazer mais alguns destes. Dizem-nos, o gráfico de uma função, cujo domínio é o intervalo fechado de menos 8 a 6, está representado abaixo. Reparem, o intervalo contém menos 8 e 6. Estes parênteses retos virados para dentro dizem-nos que vamos incluir os extremos. Então, a função está definida entre x igual a menos 8 e x igual a 6, incluindo x igual a menos 8 e x igual a 6. Temos aqui parênteses retos virados para dentro. Se algum destes parênteses retos estivesse virado para fora, isso significaria que o extremo correspondente não estava incluído no intervalo. Mas aqui estamos a incluir. Estamos a incluir menos 8 e 6. Estamos a incluir a fronteira do intervalo. E dizem-nos, marca o máximo absoluto do gráfico. Quando estamos a falar em máximo absoluto, ao mínimo absoluto, vamos ter um só valor para o máximo absoluto e um só valor para o mínimo absoluto. Para o máximo absoluto, será o valor mais alto da função. Então, o máximo absoluto deste gráfico, há uma série de máximos relativos. Isto seria um máximo relativo. Isto seria um máximo relativo. Acho que até isto seria um máximo relativo. Mas queremos saber o absoluto. Então, vai ser o ponto mais alto do gráfico, que é este aqui. Vamos verificar a nossa resposta. Acertamos!